Oremos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a sua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.